Vamos a mais uma questão aqui da prova do Enem de 2014 e olha só, uma pessoa compra semanalmente numa mesma loja sempre a mesma quantidade de produtos que custa R$10 a unidade. Como já sabe quanto deve gastar, leva sempre R$6 a mais do que a quantia necessária para comprar tal quantidade, para o caso de eventuais despesas extras. Entretanto, um dia, ao chegar à loja, foi informado que o preço daquele produto havia aumentado 20%, ou seja, de R$10 foi para R$12, 20% de R$10 a R$2, então foi para R$12. Devido a esse reajuste, concluiu que o dinheiro levado era a quantidade exata para comprar duas unidades a menos em relação à quantidade habitual comprada. A quantidade que essa pessoa levava semanalmente para fazer a compra era... Gente, a dificuldade dessa questão é ver se o aluno sabe montar uma equação, ler e montar. Então pense comigo no seguinte, era R$10 a unidade, R$10, eu não sei o valor da unidade, certo? Quantas unidades eram? Então vou chamar de X. E ele levava mais R$6. Isso daqui agora é igual a 12 vezes, que é o valor de cada unidade, isso aqui vai levar X menos 2, duas unidades a menos. Então a questão que é testar, se o aluno sabe montar isso daqui. Então vamos lá, vamos resolver, né? 10X mais 6 vai ser igual a 12X menos 24. Só multipliquei aqui. E agora? Eu vou passar menos 24 para o outro lado para ficar positivo e o 10X para passar para cá fica negativo. 24 positivo agora mais 6 vai ser igual a 12X menos 10X. 24 mais 10 dá 30. 30 igual a 2X. 2 está multiplicando, passou dividindo. 30 sobre 2 é igual a 15 reais, né? Então a quantidade que essa pessoa levava semanalmente para fazer a compra era... Então vamos ver quanto que ela levava. Ela levava 10X mais 6. 10X mais 6. 10 vezes 15 mais 6. 10 vezes 15, 150. Mais 6, 156. Então é a alternativa letra B de bola. E caso queira aprender toda a matemática do Enem começando do básico, com o acompanhamento do professor que sou eu, mando uma mensagem, link aqui na descrição deste vídeo. Música Música